E aí galera, estamos de volta. Então no vídeo anterior a gente fechou aqui todos os objetos de valor que compõem o nosso usuário e aqui finalmente vamos montar todas as pecinhas do quebra-cabeça e criar o nosso usuário, que vai ser essa estrutura aqui. Antes, eu só quero comentar o que a gente fez, então vamos abrir aqui o terminal, seguindo a boa prática aí, a gente vai verificar o que a gente alterou. Então o que eu fiz? Eu alterei ali o readme, eu criei o nosso teste para o nosso usuário e criei o nosso usuário. E aí aqui eu vou usar o próprio VS Code aqui a nosso favor e aí aqui eu vou clicar nesse íconezinho, que é o segundo de baixo da lupinha, que é o tracker aqui para a gente. E aí aqui eu tenho todos os arquivos que eu alterei, eu vou comitar de acordo com a implementação que eu fiz. Então a primeira coisa que eu vou comitar, fazer um commit, é do nosso próprio userid value object, que é o que a gente implementou. E aí aqui eu vou adicionar ele, já aparece aqui para mim adicionado. E aí se eu der um git status, ele vai aparecer verdinho para a gente, já está verdinho, antes estava tudo vermelho. E aí aqui o que eu fiz? Eu vou dar um git, deixa eu limpar nosso terminal, clear, git commit-m e falar aqui fit, que é a nossa tagzinha, que eu adicionei uma nova feature e aí na frente eu vou falar. Então eu adicionei, é userid.value object, então eu adicionei esse objeto de valor, e aí que ele já some para a gente. E aí agora eu vou em seguida comitar os testes, que é o teste que eu adicionei para ele. Então eu vou vir aqui no nosso userid value object, adicionar, já está aqui adicionado para a gente. E aí que eu vou dar, vou repetir o mesmo comando, só vou mudar aqui o começo, que agora não é fit, é teste, né? E aqui ao invés de adicionar, eu vou botar ensure create a valid userid value object. E aí adicionei, e aí que já tem algumas alterações que eu tinha feito anteriormente, ó, que é no nosso termo lá, que eu adicionei os, os, aqui eu uso. Antes a gente só tinha aqui três enuns aqui, sistemas operacionais, e aí eu fiz uma pesquisa ali, vi como que é definido aqui o nosso user agent, e aí eu adicionei mais esses, né? Então eu só vou comitar isso aqui também, e adicionei ele aqui, e agora seguindo o mesmo padrão, eu vou dar um git commit-m, e aí aqui eu vou colocar uma fit, add new os enuncio term.value object. Então eu tô simplesmente falando que eu adicionei novos enuns aqui, e aí eu adicionei, e aí aqui eu vou adicionar o nosso teste, que é o teste que eu fiz pra validar isso aqui. E aí aqui é a mesma coisa, só vou mudar de feature, vou mudar pra teste, e aí aqui eu vou botar ensure create valid, value object with enuncio, e aí agora só ficou o nosso regime, o nosso regime eu vou atualizar ele aqui, adicionar, e aí o que que vem no regime? git commit-m, e aí como é uma documentação, a gente usa tag docs, então eu vou simplesmente colocar update, regime, só isso. E aí sim, agora eu tenho aqui todos os nossos arquivos, só tem esse to dozinho, que eu não vou comitar ele, que é só um passo a passo, que a gente vai, que a gente precisa implementar ainda, e aí eu vou deixar ele aqui só como uma colinha, não vou subir ele pro nosso github. E aí por final aqui, só subir, né? Então, abre aqui de novo o terminal, então por fim aqui, git push, olha aí, eu vou subir direto pra main mesmo, porque a gente não tá versionando em prints diferentes. Então só pra ser didático mesmo, o ideal seria que se a gente, pra cada implementação, fizesse uma branch, depois fizesse um merge, mas eu não vou entrar tão a fundo assim, e a ideia é que é ser o mais simples e didático possível. Então, subimos, tá atualizado o nosso github, e agora vamos aqui, enfim, criar o nosso usuário, né? Então aqui a gente tem a paixinha usuário, temos os... Alessandro. Oi? Só uma dúvida, acho que muita gente vai ter também, lá no termo em ponto velho, Objeto, tem lá os sistemas de uso, que vai rodar o Apple. Certo. Aí você colocou Mac, iPhone, Apple, Macintosh e iPad. Sim, sim. Qual exatamente a diferença? Porque tipo, a Apple é dona dos outros quadros. Uhum. O Mac e Macintosh, acredito ser o mesmo sistema operacional. É que são agentes diferentes. Aqui, ó, eu até usei aqui o... Vou pegar aqui no lado. Então, se vocês olharem aqui, vamos pesquisar aqui, useragent list. Então, vou até ver se eu acho que foi esse aqui mesmo que eu usei. Foi esse aqui, ó. Então, useragent txt. Então, esse useragent é o que vem no navegador quando você acessa qualquer coisa. Então, essa informação, ela já tá na aplicação. Então, assim que a pessoa acessa, ela... O próprio navegador já manda essa informação na requisição. E aí, aqui tem, né? Por exemplo, Windows. Ó, então tem vários Windows. Aí, aqui a gente tem também Macintosh. E aí, aqui a gente tem o iPad. Então, depende muito do dispositivo e do navegador. E aí, essa informação vai de acordo com esse padrão, né? Aqui tem todos. Então, eu, lógico, não botei todos aqui. Que não vai liberar a aplicação pra todos. A gente só vai liberar pra essas que a gente colocou. Mas aí, aqui você pode ver, né? Aqui, ó. O Mozilla 5.5. Apple WebKit. Vérsio 8. Essa versão aqui desse navegador, nesse dispositivo, ó. Ele é identificado como Macintosh. Mas pra outros dispositivos, ó. Você vê que ele é identificado como iPad. E aí, é isso aqui que a gente vai identificar, né? Então, isso aqui vem automático do navegador. Não é a gente que define. Isso aqui é o navegador que é lido, feita a leitura dele. E aí, é identificado. E aí, é que eu peguei os principais, né? iPad, Macintosh, Windows. E aqui, o Linux. E aí, não botei todos. Eu botei só os que eu vi que era a maioria aqui. E aí, aqui realmente tem, né? Embora, deixa eu ver se eu acho. Ah, é bom aqui. Então, alguns dispositivos também são identificados como Apple. E aí, deixa eu dar um CTRL F. Apple. Bastante. E aqui. Então, vamos ver esse. Ah, eu não achei aqui, mas fica aí, né? Tipo, como que eu peguei esse valor, né? É justamente esse sistema operacional aqui. E aí, pra deixar o mais genérico possível, eu botei todos aqui, né? Tipo, deixei esses. Mas assim, não... Já que a Apple tem vários identificadores, eu teria mesmo conflito com as versões do Windows ou do Linux? Ah, não entendi a sua pergunta. Olha, aqui, ó. É... A Apple tem o iOS. Sim. É. O Linux tem o Windows. Tem o Windows 10, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows... O Linux tem vários também. Tem o Bluetooth, tem o Windows, tem vários Linux. Não teria a mesma... Não, porque... Tá vendo o quê? Aqui, ó. Por exemplo, o que vai identificar pra gente é só esse aqui, ó. Windows. Tá vendo que na frente aqui tem 6.0, 6.3, 10.0... O que interessa pra gente é só esse aqui, ó. Só esse nome. Isso, exatamente. E aí, o que vem aqui na frente vai entrar na version aqui, ó. Que é version. E aí, é indiferente pra gente. O que interessa mesmo é só a plataforma. E aí, foi igual eu comentei, né. Isso aqui nem é necessário ter essa validação no nosso objeto de valor. Eu coloquei mais pra fim didático, porque aqui pode ser o sistema operacional. Mas em algum momento isso aqui pode ser, sei lá, uma permissão ao usuário aliado de mim. Ele é um desenvolvedor ou ele é um simples usuário. Então, pode ser permissões. E aí, permissões você tem que validar se é uma ou outra ou outra. Então, você tem que definir perfis, né. E aí, esse aqui é um jeito de você fazer isso. Aqui foi mais um jeito que eu encontrei pra dar um exemplo de quando você tem que validar uma informação específica na sua regra de negócio. E aí, é isso. Não sei se ficou claro. É, ficou sim. Beleza. E aí que vamos criar o nosso usuário, né. O nosso usuário vai ser um agregado. E aí, então, por isso eu vou criar aqui dentro de usuário a nossa pastinha de agregate. E aí, criado aqui a nossa pastinha agregate. Seguindo o mesmo padrãozinho aqui, no nosso agregate, eu vou criar só pra manter a didática aqui, o mesmo padrão, criar o user. e dentro do user aqui, vou criar o nosso arquivo, user.aggregate.ts. E aí, vou copiar todo esse nome e vou criar aqui também o nosso user.aggregate.spect que vai ser o nosso arquivo de teste. Então, eu tenho a pastinha agregate.user.aggregate.spect que vai ser o nosso arquivo de teste. E aí, aqui, vamos ter o nosso user.aggregate que vai ser o nosso agregado de fato. E aí, vou começar pelo nosso teste. como sempre, falando que a gente vai testar o nosso agregate. E aqui, o segundo parâmetro, uma função. E aí, aqui, como sempre, it should create a valid user. Segundo parâmetro, uma função. E aí, aqui, temos o nosso teste. O nosso primeiro testezinho que deve criar um usuário valid. É só ligar aqui o nosso cronômetro. E aí, aqui, ó. O que eu preciso criar? Preciso criar, de fato, o nosso usuário. E aí, passar tudo aquilo que define aqui o nosso usuário. Tudo isso que a gente passou, tendo aqui um padrão de usuário, a gente precisa passar na instância do nosso usuário. Então, eu vou até copiar isso aqui. Vou copiar esse objetinho. Vem aqui no nosso teste. Fechar isso aqui. E aí, eu vou botar como nossa colinha aqui, ó. Botar como comentário, só para facilitar a gente instanciar o nosso usuário. E aí, aqui dentro do create, eu vou criar um usuário. const const user é igual a user aggregate, que ele é um agregado, ponto create. Então, eu estou pedindo o quê? Estou pedindo para criar um usuário para mim, para instanciar. Se a gente estivesse na linguagem convencional, eu faria o quê aqui? User é igual a new user, né? Que é o... Seria new user. E aí, aqui dentro, eu passaria os parâmetros. Só que como a gente está usando domain driven design, com a arquitetura diagonal aí, o nosso método create aqui, ele é público e o nosso construtor, ele é privado. E aí, aqui dentro, ó, eu preciso passar para o meu usuário essas propriedades. E aí, a primeira coisa aqui vai ser o e-mail. E aí, aqui eu vou até abrir uma chave, que vai ser as nossas propriedades. E dentro, a primeira coisa que vai receber vai ser o e-mail. Beleza, mas o e-mail vai ser o quê? Lembra aqui que a gente criou vários objetos de valor? E aí, o nosso usuário, ele vai receber o próprio objeto de valor aqui, ó. Então, eu não vou passar um e-mail como o string. Então, eu não vou passar aqui fulano arroba meio ponto com. Eu vou passar para ele direto um objeto de valor. Então, eu vou garantir que esse objeto de valor está correto, que ele não tem erro. E aí, se der erro, a validação desse e-mail vai ser do objeto de valor, não vai ser do usuário. Então, a gente está delegando responsabilidades. E aí, aqui, então, ao invés de passar o e-mail como string, eu vou passar e-mail valueobject ponto create e aí, aqui, eu coloco o e-mail que eu quero criar para o usuário. e-mail arroba domingo.com E aí, aqui, aqui eu vou retornar um result. E eu não quero passar um result para o nosso e-mail. Lembra lá que quando a gente quer testar, pegar a propriedade desse objeto de valor, aqui no final, a gente dá um ponto cat result. E aí, aqui, esse retorno para a gente que vai ser o objeto de valor. Então, sempre quando a gente passa para um agregado objeto de valor, a gente sempre pega o resultado dessa criação e não passa direto o result para ele. E aí, que beleza, a gente passou o e-mail o ID. A gente passa o ID para o usuário e aí, aqui, entra o paradigma. Você está criando um novo usuário ou esse usuário já existe lá no seu banco de dados? Você só está instanciando ele. E aí, isso aqui vai ser um segundo parâmetro que a gente vai botar no nosso usuário. E aí, se ele tiver esse ID, ele é um novo... Ele está sendo instanciado baseado no nosso banco de dados. Se ele não tiver, a gente automaticamente gera um ID para ele, que é isso que a gente vai fazer. Então, por enquanto, vamos deixar o ID para o final e aí, aqui, vamos passar a senha. E aí, da mesma forma, vou botar aqui password que vai ser igual a password value object .create e aí, aqui, eu vou botar a senha value password, por exemplo. E aí, como como eu falei anteriormente, a gente vai pegar o resultado dessa instância. Então, get result. E a mesma coisa para o resto. Budget box vai ser uma array de IDs. Então, vou deixar ele para o final também, junto com o ID, e depois a gente fala sobre ele. E aí, aqui, a gente vai ter o saldo inicial desse cliente. Sempre, quando a gente for criar um usuário, ele sempre tem que começar com o saldo inicial. Então, aqui, eu vou passar como zero. isso aqui também vai ser um valor que a gente vai deixar opcional lá, então, não vou ser obrigado a passar. E por padrão vai ser zero, mas para a didática aqui, eu vou definir ele como zero. E aí, depois, a gente tem os termos. E aí, esses termos que entram é o que a gente criou agora no vídeo anterior. A gente precisa passar uma instância dos termos. e aí, aqui, eu vou dar term value object ponto create e aí, aqui, o nosso term value object recebe props, recebe umas propriedades que é do tipo term value object props. E aí, então, a gente coloca uma chave e aí, passa para os nossos termos das propriedades. E aí, o que ele tem? Se você der um contra espaço, ele já vai abrir aqui para você um dos quadradinhos azul que são as propriedades que ele precisa receber. E aí, a primeira coisa é o accepted at. E aí, o que é esse accepted at? E aí, esse accepted at é outro objeto de valor que a gente também tem que instanciar aqui. Então, eu vou botar ele aqui, importar ele e aqui, vou dar um ponto create também, que eu estou criando uma instância de um aceite. E aqui, eu vou passar um new date que ele precisa receber uma data. E aí, como parâmetro, eu posso ir no new date. E aí, aqui ele está reclamando por quê? Porque aqui, o resultado disso aqui é um result. Cadê? Aqui. Então, aqui ele fala, ele precisa receber uma instância e aí, aqui a gente está passando o result. Aqui, result. E aí, como eu mencionei aqui em cima, sempre a gente precisa pegar o resultado. ponto, cat result. E aí, ele vai estar reclamando agora porque ele tem outra propriedade, que é o IP. O IP, da mesma forma, é um objeto de valor. do IP, value, object. Também, preciso criar uma instância passando o IP, empevado. E aí, aqui eu vou botar 123.123.123.123. Se eu não me engano, isso aqui é empevado. E aí, aqui também, cat result. E por último, aqui ele precisa de um user agent. E aí, o que é esse user agent? A gente até estava vendo que user agent é um outro objeto. E aí, a gente precisa passar para ele essas opções válidas. E aí, como a gente passa esse objeto para o nosso user agent? E aí, eu vou abrir uma chave e aí, como é um objeto simples, ele simplesmente vai ter as propriedades aqui. E aí, eu vou ter o name, vou ter o OS, vou ter o type e vou ter o version. E aí, na frente, eu preciso definir quais são os valores. E aí, aqui o name, deixa eu pegar uma colinha aqui, no nosso teste do nosso user agent, só para pegar um valor válido. Term. E aí, aqui eu vou pegar o name vai ser, por exemplo, Deixa eu botar aqui do lado. E aqui, qual que vai ser o name? Vai ser Firefox. Qual que vai ser o sistema operacional? Aí, aqui ele já libera para a gente, como a gente colocou um enum, tem que ser uma dessas opções. Ele já dá uma dica para a gente de quais são os valores aceitos. E aí, aqui eu vou botar Linux e no tipo, ele vai receber um string, então pode ser um string de qualquer valor. E aí, eu vou pegar aqui só o browser mesmo e botar aqui. E aí, por fim, aqui a versão. Vou colocar 80.0.1. E aí, todas essas informações aqui, o e-mail, a senha, o valor não, porque a gente está criando a instância dele, mais aqui o IP, e aí, esses dados aqui, tudo isso aqui vai vir do cliente lá, quando ele for se cadastrar. Então, vai ter um formular que ele vai preencher isso aqui, e aí, a gente vai receber esses valores e aí, a gente vai substituir isso aqui por variáveis que estão vindo do nosso front-end. E aí, por hora, é isso. E aí, aqui a gente já criou o nosso usuário. Deixa eu ver aqui se não está faltando nada. Então, aqui nós está dando erro porque a gente não tem esse user aggregate aqui, que é o que a gente precisa criar. Mas, eu só vou botar aqui, só cuidado aqui, porque a gente abriu muitas chaves e parênteses. Então, aqui na linha 46, eu vou dar um enter e vou botar aqui qual que é o resultado que a gente espera desse teste. spec que user ponto is success vou botar to be true. Então, eu espero que deixa eu ver, acho que eu botei, é, botei fora, tem que ser antes desse aqui. tem dois aqui que vai ficar para baixo. E aí sim, eu espero que a criação desse usuário que vai retornar um result para a gente e aí eu espero que seja criado com sucesso. E é isso que eu vou testar. Então, esse aqui agora eu já posso apagar a nossa colinha e aí é esse o nosso agregado raiz. E aí eu vou rodar nosso teste aqui só para eu ver ele falhar. E aí teste então aqui falhou porque a gente ainda não tem esse agregado. Então vamos criar o nosso agregado agora. E aí eu vou copiar esse nome user aggregate só para terminar de editar aí eu vou primeiro eu estou aqui nos importes terminal só para trás que importe de terminal 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 on on aqui no meu A gente está com um leninho, a do seu também está, a do seu normal, porque não criou ainda, né? Sim. Depois do IP, esse embaixo do IP, só me escuta de novo o que é esse aí. O IP, o User Argent, está pegando o que ali? Ah, você fala aqui? Não embaixo, o User Argent, ele vai pegar os dados de quem está alugado? Isso, os dados do navegador de quem está se cadastrando, né? O usuário, no caso. No caso, esses nomes são nomes padrões, né? Não é porque tem que ser esse nome, é porque tem que ser um parecido, que tem que ser esse padrão? Isso, exatamente. Então, esse aqui a gente está definindo a interface dos dados que a gente vai ter que salvar, né? Mas não necessariamente vai ser Firefox aqui, pode ser Chrome, pode ser Internet Explorer, pode ser Edge, pode ser Brave, qualquer um. Então, eu só botei aqui para a gente ter como teste, ter uma base, né? E aí que versões também vai ser diferente. Então, aqui a gente está criando a instância de um usuário, só um usuário como modelo. Para a gente testar isso, se vai dar certo ou não. Eu só acho que o IP acho que não é assim não, cara. Eu acho que o penúltimo acho que é dois dígitos só. É, aí tem vários, vários jeitos de testar, né? Por exemplo, se eu botar aqui, acho que é curl, IP config.me, ele retorna o IP que eu estou logado, né? E aí que tem esse padrão, a gente pode botar, vou até botar meu IP aqui também. Posso pegar direto isso aqui. E aí se aqui tiver errado, ele vai falhar para a gente, né? E aí aqui eu só vou logar aqui para 110, 1, 9, 2, e aqui vou botar, deixa 45, e aqui vou botar 42, beleza? Só para ficar um pouquinho diferente. E aí se tiver errado, se tiver certo, esse objeto de valor vai validar isso para a gente, entendeu? A gente botou a validação lá, se tiver certo ou errado, ele sempre valida. Mas aí tem vários tipos de IPs diferentes, né? Mas eu vou deixar assim no padrão, baseado no meu aqui, e aí a chance de dar errado é menor. Beleza? Copiou aí? Eu deixo o IP igual ao teu aí ou pego o meu aqui, como é que passa? Ah, tipo, tudo faz, isso aqui é independente, sabe? Ele vai validar só o tipo aqui, não vai validar o IP em si, não faz essa validação. Ele só valida se está no formato certo, só isso. Beleza, então vamos lá para o 10. E aí aqui eu vou copiar nosso nome aqui, User, Aggregate, e aqui nosso user.aggregate.ts, que está aqui junto com o nosso teste na pastinha de User. E aí aqui que vem a parte legal, né? Que agora é a hora de a gente criar o nosso, de fato, aqui o nosso agregado. E aí a primeira coisa que eu vou botar aqui vai ser o nosso export class, que aí eu vou colar aquele nome que eu dei lá no meu teste, User, Aggregate. E aí esse User, Aggregate, eu vou estender Extends ao meu Aggregate root. E aí de onde que vem esse Aggregate root, né? Vem lá da nossa pastinha shared. Então se a gente vier aqui na nossa shared, no nosso Aggregate root, a gente tem aqui uma classe abstrata que já recebe aqui um tipo. E aí já tem uns métodos aqui para a gente, de eventos e tudo mais. Mas o que interessa para a gente é saber que o nome dela e saber que ela é um agregado. E aí que eu estou estendendo ela para o nosso agregado. Aqui a gente vai passar as props, né? Por enquanto eu vou deixar sem. E aí, aqui eu vou ter nosso método privado. Como eu comentei, todo nosso construtor é privado. Então private constructor. E aí o nosso construtor aqui vai receber dois parâmetros. O primeiro vai ser as props, as propriedades. E aí eu vou dar até o mesmo nome aqui. User, Aggregate, só botar o props no final. Props. E aí o segundo parâmetro que ele vai receber, que vai ser um parâmetro opcional, vai ser a identificação. Que a gente tem que ou criar um novo ID ou receber um ID pronto. E esse ID vai ser do Unic Identifier ID. E aí aqui a gente tem as chaves. E dentro dessas chaves a gente vai estender o super. Chamar o super passando as props. E também passando o ID. E aí a gente tem aqui o nosso agregado. Aqui ele está reclamando porque eu não passei as props. Não tem essas props definidas. E aí aqui a gente vai definir agora a nossa interface. Então eu vou botar um export interface que vai ser igual ao nosso user aggregate props. E aí aqui a gente vai definir o que vai basear o nosso usuário. O que ele vai ter de propriedades. E aí aqui eu vou passar para o nosso agregado. Nosso aggregate root passando as props que a gente acabou de definir aqui. E aí aqui ele está dando eu porque a gente não botou nada. A gente definiu uma interface vazia. E aí aqui eu vou colar de novo aqui. Pegar o nosso readme. E aí eu vou pegar essas props aqui dele. Então vou copiar tudo aqui. E de novo vou vir aqui no nosso user aggregate. E aqui dentro eu vou botar as nossas props. E aí aqui dentro eu vou alterando. O que ele vai ter? Ele vai ter aqui o id. Que vai ser... Eu primeiro vou tirar isso aqui de tudo do jason. Vou tirar essas propriedades aqui. Tirar essas aspas. Você que está assistindo aí no YouTube. Eu acelero o vídeo. E aí... Isso é um pouquinho demorado. Beleza. Tem aqui já os nossos títulos. E aí que o nosso... Começando com o nosso e-mail. Eu vou tirar essas... Eu copiei aqui também com as chaves. Vou tirar essas duas chaves. E aí aqui eu vou substituir agora. Então temos as nossas props. A primeira coisa é o e-mail. O que ele precisa receber de e-mail? Então aqui ele vai receber um e-mail value object. Depois ele vai receber uma senha. Password value object. Aqui eu vou deixar assim por enquanto. E aí... Essas validações aqui eu vou... Depois eu vou explicar para vocês. E aí que eu vou tipar como number. E aí que os nossos termos, né? Os nossos termos, ó. Que aqui... Eu não vou ter esse array. E aqui simplesmente nossos termos vai ser um termo value object. E aí a gente tipa aqui o nosso usuário. E aí aqui eu preciso... Depois eu vou falar para vocês. Tipo... Por enquanto... Nesse... O que vai ser os IDs dos caixas que pertencem a esse usuário. Por enquanto... Eu vou deixar um array de string aqui. Então ele vai aceitar um array de string. Mas por enquanto isso aqui eu vou... Ah! Deixar como... Só esse array de string. Mas depois a gente vai melhorar isso aqui. Quando a gente implementar os caixas. E aí que o que mais que eu preciso fazer do... O... Esse ID aqui eu não vou receber como parâmetro aqui. Eu vou deixar sem. E aí é isso. Por enquanto... É isso. E aí aqui no método... É... Vou ter o método create, né? Como todo o nosso... Nossos objetos tem. Public. Create. 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 E aí o que que eu vou receber no nosso create? No nosso create eu preciso receber... As propriedades do usuário. Então aqui eu preciso... Falar. Você vai receber props. Mas essas props vai ser do tipo... User aggregate props. Que é desse tipo aqui. Que eu defini na interface. E aí o que que eu vou retornar desse método? Eu vou retornar aqui o nosso... Result. Então... É... Pegando lá da nossa... Pastinha shared. E aí nosso result vai retornar um tipo... Que é uma instância aqui. User aggregate. Então eu vou copiar o nosso user aggregate. E tipar ela como... O user aggregate. Que vai retornar uma instância dessa própria classe. E aí aqui dentro... Eu preciso dar um return. Result. Ponto. Que vai ser o sucesso. Do tipo... User aggregate. E aí aqui dentro... Como é uma função... Ele precisa receber... Os argumentos aqui do construtor. Que são as propriedades. E o id. Agora aqui que vem o pulo do gato. E aí é que eu vou dar... Vou criar... Vou passar as props. Na verdade aqui eu vou dar 1.000. User aggregate. E passando... Dentro desse user aggregate. Passando as props. E aí como o segundo argumento... Ele precisa do id. Que é a identificação. E é isso aqui eu vou passar como opcional. Então eu vou botar um id. Interrogação. E esse id... Ah... Eu só vou passar o id. E aqui no meu método do construtor. Que eu vou botar... Que eu recebo um id opcional. Do tipo... Ionic. Identifier. Id. E aí é que ele até conserta pra gente. Então o primeiro parâmetro vai ser o props. Que é do tipo... Que eu defini na interface. O segundo parâmetro opcional é o id. Então eu posso definir um id pra esse usuário ou não. E aí se eu não passar isso aqui. Ele vai criar um novo id. Então automaticamente já cria esse id pro usuário. E aí é que eu vou retornar. User new aggregate. E aí passando as props. E o id. E aí é que eu retorno isso pro próprio usuário. Então aqui tá definido os nossos usuários. Vamos agora aqui no nosso teste. Importar o nosso usuário. User aggregate. E aí aqui ele já tá reclamando dos termos. Os termos. É um... Tá retornando um result. Só que eu preciso que um termo value object. E aí aqui nos nossos termos. No final dele. Aqui eu abro ele na linha 14. Fecho aqui na linha 23. Faltou a gente dar o ponto. Get result. E aí... Ó. Já deu o nosso tempo. E aí só finalizar isso aqui. Ele tá reclamando que tá faltando alguma coisa. Vamos ver o que que ele tá falando. Ele tá falando que o user agente é... Tem que ser um desses. E aí... Vamos ver o que que a gente tá passando o e-mail. Ponto value object. E aí... Um... Um string. E eu vou deixar ele como opcional. Então ele pode ter ou não esses caixas. E aí quando eu retorno aqui no meu teste. Ele já... Corrigiu pra gente a tipagem. Então... Eu posso passar ele aqui ó. Bullet Box. Pode ser um array aqui de... Vários ID. Então ID... 1. Pode ser um ID... 2 e tal. Eu posso passar. Ou posso simplesmente omitir. Se eu não tiver esses caixas definidos por usuário ainda. E aí aqui por enquanto é isso. Vamos só rodar o nosso teste. E aí aqui eu vou rodar apenas o teste do usuário. Só pra gente ganhar tempo. Então vou dar... Yard test. E na frente do teste eu vou passar o nome do teste. User.agregate.spec. E aí ele roda apenas o teste que a gente quer. Que é apenas o teste do usuário. E aí beleza. Passou o nosso teste. Foi criado. E aí só pra gente ver isso na tela né. Eu vou dar um console.log aqui ó. Console.log do nosso user que a gente criou. Só pra gente ver como que ele é criado aqui. Como que ele retorna pra gente. Yard test. Yard test. De novo. User.agregate.spec. Ó. Então aqui a gente tem o nosso usuário. É... Deu sucesso. Ele retornou um result né. E aí que a gente tem as props ó. Nota que agora ele tem uma propriedade do id. Que é que ele gerou automaticamente o id. Como a gente não passou um id pro usuário. Automaticamente esse id foi definido pra ele. Então de forma automática. A gente não precisa do banco de dados pra gerenciar isso pra gente. A gente colocou essa regra no domínio. E aí que ele tem as props. Que é o e-mail. A senha. E aí tem aqui o total balas. Tal que ele tem. Total de grana. E aí que temos os termos né. Só que notem ó. Que tudo é um objeto de valor. Tá vendo? Então termos. É um termo value object. O password. É um password value object. O e-mail. É um e-mail value object. E aí se eu quiser acessar e navegar na árvore desse atributo. Aí eu consigo né. Tanto é que se eu fizer aqui ó. Cadê? Então se eu fizer aqui. User. Ponto. Get result. Eu vou ter apenas o resultado. E aí agora pode ver que vai ser diferente esse print pra mim. Eu vou até deixar esse. E rodar de novo aqui embaixo. Ó. Então agora eu só tenho o user aggregate. E aí aqui ele tem o id. Tem as props. E agora as props retornam. E-mail value object. Que esse value object tem props também. E aí aqui também o nosso password tem os props. E os termos também tem props. Vamos navegar aqui o nosso termos ó. Então eu vou entrar. Em. Ponto. Cadê? Ah. Eu não gerei ó. É. Eu não criei lá os métodos né. Mas aí. Pra não estender muito essa aula. No próximo vídeo a gente faz. A gente precisa criar os métodos get aqui ó. Então get. Get e-mail e tal. E aí eu preciso retornar esse e-mail aqui das props. Então a gente faz isso no próximo vídeo. Pra não estender muito. Mas por enquanto a gente fica com essa aula aqui. Que tá passando os testes. Eu vou tirar esse console. E vou comentar isso aqui como. É. Tem algumas melhorias que eu quero fazer ainda. Como o make fake props aqui. E criar um index. Pra gente não importar esse tanto de. De linhas aqui de valores. Mas por enquanto. Por esse vídeo. Pra não se alongar muito. Eu vou só comentar isso aqui. Ó. Então. Que que a gente fez ó. Então. Temos aqui o nosso. User. Se a gente abrir aqui. Temos o teste. E o usuário. Eu vou adicionar o nosso usuário. Kit commit-m. Feito. Travado aqui. Fala que travou o compartilhamento. É. É. Eu acho que é a internet. Seu vídeo trava de vez em quando. Ah. Sim. O meu tá com dois erros aqui. Pera. Vou esperar se acabar. Aí a gente olha aqui. Beleza. User. Aggregate. E aí vou adicionar também o nosso teste. Ó. Ok. Test. Ensure. Create. Valid. E aí o agregante. Beleza. E subindo o código. 3, 2, 1. E depois. Origin. Explicamento. Beleza. Então ficamos por aqui galera. No próximo vídeo aí. A gente vai dar uma. Uma. polida nesse. Objeto. Do nosso agregado aqui. É. Principalmente nesses importes. E no jeito que a gente está. Chamando essas propriedades aqui. Pra não. Ficar. Tanta. Linha de código. E aí vejo vocês no próximo vídeo.